23 medalhas, eu nunca imaginaria, foi um sonho que veio sendo construído a cada ano, a cada quatro anos, a cada pan-americano. Mesmo aquele Rio de Janeiro foi aí um grande divisor para mim, foi onde eu abracei todas aquelas provas, foi um pan bem difícil aquele lá. Foi um pan onde a gente teve semifinais, onde a gente teve que embolar tudo com o final, então foi um dos pãs mais marcantes da minha carreira. Lógico, também por ter sido no Brasil, com toda a torcida ali na arquibancada, verde e amarela, tem um gostinho especial. Mas o recorde mesmo, eu comecei a acreditar mais depois de Guadalajara, que foi onde eu fiz as oito medalhas novamente, somando com o 2003. E às vezes a gente começa a juntar um pouco o quebra-cabeça e tudo o que rolou, eu fiquei por um centésimo em quarto também em Santo Domingo, na prova de 200 peito. Então a gente já começa a colocar naquela contagem, aí teve a desclassificação também. Então assim, acabou que tudo tem que ficar para o último dia. Eu brinquei que se não fosse assim, não era Thiago. Tipo, não dá para ser tão simples, tem que ficar ali para aquele último momento, para aquela coisa toda, antes de acontecer. Acho que no passado as coisas eram bem mais individualizadas. Hoje, não sei pelas imagens, vocês podem ter percebido, hoje a gente está começando a formar um time dentro da natação. Eu acho que isso que vai ser o mais importante para a gente no Rio, porque não vai ser fácil, a pressão vai ser grande. Então a gente vai ter que se manter todos juntos e saber de uma coisa, que quando a gente está aqui, a gente não tem clube, a gente não tem nada. A gente tem que representar o nosso país e isso tem que ser maior do que qualquer coisa. E que essa Olimpíada crie dentro de cada pessoa um grande sonho, que chegue mais perto do nosso país. Porque muitas das vezes as pessoas assistem pela TV e parece ser muito distante. Não é, é difícil, mas a gente sediando isso no Rio, tem certeza que muita gente vai ver que é especial você poder representar o seu país.